Olá amados, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Vim aqui hoje trazer um vídeo, vou tentar ser breve, né? Mostrar a horta para vocês, gente. Depois de muita chuva, algumas dificuldades aí que passamos, dois meses de chuva, gente, bem dizer, de noite, né? Nossa horta está só misericórdia, né? Cheia de mato, né? Muitas das nossas verduras amarelo muito, né? O coentro, né? A gente perdeu acho que quase a metade, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Como que está a nossa horta, né? E já colhi algumas coisinhas aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês também, tá bom? E vamos lá. E vamos lá, né? Aqui, gente, nós já estamos aqui, né? Olha só, deixa eu dar uma visão para vocês, né? Aqui, ó, já está final de tarde, gente, porque agora já tem uns quatro dias que não chove, graças a Deus deu uma trégua, né? Eu acho que agora não vai chover tanto mais, né? E... Aí a gente agora está mexendo aqui na horta de novo, né? Porque deu uma parada na chuva, né? E olha só, gente, acho que a única coisa que está assim mais bonita aqui na horta é o nosso almeirão aqui, né? Esse almeirão aqui, né? E olha, o meu alface americano, ele não desenvolveu, eu não sei porquê, ó, ele não enrolou, ficou assim, ó, olha, né? Meu alface roxo também não, eu não vou comprar mais, gente, nem alface americano, nem... Olha só, é alface roxo, sabe? Olha lá, alface americano. Olha aqui, deu muito mastruz aqui, olha só a moita de mastruz aqui dentro, gente, na minha horta. Pé de tomate e cereja, né? Do mato, né? Também, aqui, ó, que bonitinho. Eu amo esse tomate, gente. Ela tem uns três, quatro pés aqui dentro da horta, né? Olha, ó, não desenvolveu o alface crespo roxo, né? Eu não compro mais, eu vou comprar só do... o crespo tradicional mesmo, sabe? Mas o almeirão, gente, tá lindo, né? Olha só. Tá lindo. Eu vou tentar ser breve aqui, gente, porque se ficar escuro, aí imagina, vai ficar mais ruim, né? Como agora deu uma encheada, aí a gente vai mexer na horta e a gente vem trazendo vídeo pra vocês, né? Olha aí, gente. Olha o coentro lá, como é que tá? Já tá dando tendão já de... ó, daqui a pouco sai semente. Os pezinhos de pimenta ali, ó, do outro lado. Aqui, meu esposo comprou um maço daquelas cebolinha gigante, né? E veio com uma raiz, aí ele situou aqui, ó. Plantou aqui, né? Lá no final também tem um pouquinho de salsa também, que já tá virando pendão lá também, né? Pra florir e dar semente, mas não sei se eu vou deixar da semente aqui, não. Entendeu? Não sei. Acho que eu vou arrancar e vou plantar de novo. Vamos lá do outro lado? Vamos lá do outro lado, gente. É isso, gente, né? Muita chuva, muita chuva, né? Aí a horta, né? Ok, ó, já peguei algumas coisinhas aqui, mas eu vi ali um pipi. Gente, o meu pipi não tá a coisa mais linda? Olha aqui o que eu colhi aqui, ó. Eu colhi couve, né? Minha couve não tá muito bonita não, gente, ó. Colhi o alface americano, que não enrolou. Colhi alface crespa. Colhi almeirão. Olha que linda caixa que ficou, né? Sortida, né? Eu vou ali pegar um pepino. Vou ver se eu acho ele. O esposo disse que tem uns oito pepinos já aqui na horta, né? Se eu achar, vamos lá caçar, né? Vamos lá, gente, caçar. Pior que eu tô sem bota, gente. Consegui comprar uma bota pra mim, Eu não gosto de usar muito, gente, confesso. Eu gosto de ficar de chinelo. Olha aqui. Ai, gente, eu fiquei tão assim triste. Minha esposa falou que é assim mesmo, né? Porque... Mas eu fiquei tão triste que virou uma bagunça aqui, ó. Olha só como é que tá aqui, ó. O pepino se alastrou, né, ó. O pepino se alastrou pro lado de cá, pro lado da... Da... Da cenoura, né? Tá tomando de conta de tudo aqui, ó. Eu falei pra ele que eu queria que subisse lá na cerca de bambu. Se bem que essa cerca de bambu tá quase pra cair, né? Ele até falou que... Parece que ele vai até derrubar, né? Mas tá aí, gente, ó. Meu pé de pepino tá floradíssimo. Vai dar muito pepino. Meu pé de cenoura também tá lindo, lindo, lindo. Os pés de cenoura. Os pés de... Rabanete. Gente, eu tinha falado num vídeo que era no final desse mês. Não é no final desse mês, não. Pelas minhas contas, é no final do mês que vem, que já vai dar pra tentar colher alguma coisa. Tá bom? Ó, gente, aí tem as barras... Os negócios de feijão que ele também plantou, né? Aí, gente. Aí, minhas couve também, ó lá. As couve. Aí tem a couve roxa, né? Do pé roxo lá. E tem aquela ali, ó. Eu não sei como é que é o nome dela. Mas parece que ela é mais baixinha, né, gente? Olha, olha, sou meia liga nessas coisas de horta, gente. Algumas coisas eu... Na verdade, eu tô aprendendo mais agora, né? E eu tô encantada, gente, com as coisas aqui da horta, né? Com a cenoura, com a beterraba. Eu tô apaixonada, né? Então, é isso aí, gente. Aqui, ó. Ah, eu vi um pepino aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Meu Deus, onde foi que eu vi o pepino? Minha esposa, ele tá de bota, né, gente? Então, ele anda, né? Eu não... Eu não gosto, não, sabe? Ah, eu vi um pepino aqui, gente, ó. Mas ele tá pequeno, pequeno. Não é aqui, gente? Que lindo. Tão vendo? Mas minha esposa falou que tinha maior. Olha lá, ó. Os alfaces lá, ó. Que ele misturou aqui, né? Por conta do espaço. Olha lá, ó. Não enrolou, né? Não sei se é por conta do jeito também que ele fez. Mas acho que não é, não. Porque lá em cima a gente também tinha plantado e ele não enrolou, né? Ah, gente, eu queria tanto achar um pepino. Eu acho que deve estar pra lá. Ah, minha esposa também falou que a melancia também já tá... Parece que já tem uma melancia pequenininha já. Só que eu não sei onde tá, gente. Depois eu vou fazer o vídeo com ele, né? Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Queria ver se eu achava um pepino. Eu vou fazer uma salada assim, bem misturada, né? Olha só, gente, quanta flor. Olha só. Gente, aqui é muito bom pra pepino, sabia? Olha só. Eu não sei onde é que tá esse pepino, não. Queria tanto pegar um pra mostrar. Quer dizer, pra comer também. Né? Deixa eu ver se não dá por aqui. Olha só. Aí só ele sabe onde tá esse pepino. Deixa eu ver se não dá por aqui, deixa eu ver se não dá por aqui, deixa eu ver se não dá por aqui. Ah, achei um ali, gente. Ai, que legal. Ah, tem um ali também. Só que eu vou ter que entrar ali naquela trelinha ali, ó. Tem que passar ali. Nessa trelinha aqui pra eu poder pegar. Deixa eu tentar ver se eu passo lá, gente. Vamos lá. Ai, Jesus. Devia estar de bota, né? Se eu fosse falar, mulher, calma essa bota. E eu, mulher. Mulher tem mãos, que eu sou. Ai, ai. Ai, gente, eu vou puxar aqui os negócios aqui, porque... Eu achei aqui o pepino, gente. Olha só o tamanho do pepino. Vocês estão vendo ali, ó? Ai, eu vou pegar. Ai, gente, olha só. Que lindo. Deixa eu deixar aqui. Eu vi outro aqui também. Cadê? Ali, ó. Tem um aqui também. Aqui, ó. Vem lá, eu pego. Ai, eu vou pegar. Vem que ele falou que tinha. Cadê o outro aqui? Ali, ó. Três pepinos, gente. Achei. Que legal, gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ai, senhora. Como é que eu vou conseguir pegar isso aqui? Pera aí, gente. Eu vou ter que... Deixa eu colocar vocês no chão. Pra pegar. Olha só que lindo. Os pepinos, gente, da minha horta. Ai, que benção. Né? Meu velho vem chegando lá, ó. Da cidade. Chegando da cidade agora. Ai, Jesus. Graças a Deus te damos mesmo. Meu Senhor. É só colher nos frutos. Que lindo, né, gente? Olha, gente. Vai dar pepino, viu? Vai dar muito pepino. Né? Se... Se... Se não... Se nós não der conta, vai ter que, sei lá. Dar um pouco de mãos. Vender. Sei lá, né? Você não pode perder, né, gente? Dá uma dó de perder, né? Ai, dá muita dó. Eu não gosto de perder, não. Eu fiquei tão triste que o coentro apodreceu, sabe? Por conta da chuva. Sabe? Mas, é... Fazer o quê, né, irmã? Você faz parte, né? Faz parte. Ó, deixa eu falar pra vocês. Meu esposo tá com o plano de nós estender a horta mais um pouco ali, ó. Até... Deixa eu ver até onde. Até naquele outro pau ali, ó. Onde tem uns negocinhos ali, ó. Tá vendo uns negocinhos amarelos naquela estaca do lado de cá? Do meu lado esquerdo? Do meu lado direito, perdão. Que ali tem um negocinho do choque ali, ó. Onde tem uns... Como é que é o nome que ele fala? Aquele negócio ali. Ai, esqueci, gente. Eu vou mostrar dali de cima pra vocês pra... Eu vou encerrar o vídeo já, tá bom? Só foi um pequeno vídeo pra vocês se animarem aí, né? Se Deus quiser, a gente vai começar a fazer vídeo de novo, né? Tudo vai se encaixando, né? E é isso aí. Ai, gente, que lindo minha colheita. Ai, que lindo minha caixa de legumes. E verduras aqui, gente. Gente, olha só. Que lindo. Ai. Tão vendo? Benção de Deus, né? Agora, graças a Deus, né? Dificilmente a gente compra verduras, gente. Mas... É muito bom isso, né, gente? Porque as coisas estão tão caras, né? Se tudo que... Você for fazer... For comprar, é complicado, né? Eu vou subir ali. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pera aí. Tô cansada, gente. Fadigada. Fadigada. Quase que eu caí ali. Porque eu tava molhando a horta, sabe? Pera aí só um minutinho, tá? Olha aqui, gente. Olha só. Mais uma vez pra vocês verem, ó. Eu colhi couve, né? Couve. O meu alface americano, que não é americano. É... Alface roxa. E os pepinos. E almeirão, gente. Olha só que lindo, né? Lindo, gente. Hoje a salada vai ser farta, né? Graças a Deus, sim. Graças a Deus, amados. Deus seja louvado, viu? Ai, é tão gostoso, gente. Vocês não sabem a alegria que eu tô aqui, gente. Queria que vocês soubessem, né? Vocês sabem, né? A alegria que a gente fica, né? É muito gratificante, gente. É muito, muito, muito gratificante. Colher daquilo que se plantou, né? É muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Olha só. Orgânico, gente. Olha só que pepino lindo. Olha só, gente. Perfeição de Deus, né? Né? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar um massinho de... Da alface, pra vocês verem. Ó. Juntei um pouquinho. Fiz um molho lá, né? Aí, gente. É isso. Tá bom? Mas deixa eu só terminar aqui mostrando pra vocês, né? Que eu falei pra vocês que meu esposo quer... Quer aumentar? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha ali, ó. Ele quer aumentar mais ou menos até ali, ó. Aquele ali, ó. Aquele touca ali, ó. Tá vendo? É até ali mais ou menos que ele quer. Que dá mais... É, dá mais dois tantos dessa horta aqui. Dessas duas partes aqui que nós temos. Sabe? Pra... Pra não ficar assim aquela lá, né? Eu falei pra ele assim que eu... Assim, eu sou grata, né? Gostei da horta, né? Mas eu achei que tá muito assim misturado. Sabe, gente? Aí ele falou assim, pra ficar assim melhor... Tem que aumentar mais um pouco. Então a gente vai ver se a gente aumenta. Tá bom? Mas aí, Deus preparando, a gente aumentando... A gente vai gravar tudo pra vocês. Com certeza. Tá bom, amados? Então é isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Mas tô aqui também pra, né? Motivar vocês a fazer também as coisinhas de vocês. Não desistir dos sonhos de vocês. Tá bom, amados? Não desista dos seus sonhos, tá bom? Porque pra Deus... Pra o homem pode ser difícil. Até mesmo impossível. Mas pra Deus não. Tá bom? Então... Fico feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Fazendo mais um vídeo, tá bom? Amados. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo, tá bom? A molecada, gente. Molecada é assim mesmo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.